Não falei a vocês que nós íamos voltar com uma novidade bacana no programa. Estou aqui na companhia desses músicos maravilhosos, Igor Primo, Preto Gil, que vai mostrar o trabalho e veio aqui nos dar essa alegria aqui no Altas Horas. Igor, obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. É isso Rogério, o prazer é todo meu de estar aqui, Igor Primo no É Show do Esporte com o Rogério, TV Litoral. Meu parceiro aqui, Preto Gil, nessa caminhada nova aqui em Peruíbe, né? Cheguei de Salvador aí no final agora do ano. Estou aí traçando minha trajetória, agora em estúdio fazendo um projeto autoral, certo? E daqui a pouco vocês vão conferir novamente nossa música de trabalho, Você Caiu do Céu. É, olha eu. Baiano da terra boa, tamanho de Peruíbe, conheceu, aí o amor bateu mais forte e tal, aí veio pra Peruíbe, conheceu agora uma Peru baiana. É isso aí. E tá aqui mostrando o trabalho dele aí, e você vai conhecer, vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos dar uma palinha aí? Claro que sim, só se for agora. Então bora, bora. Vamos lá, Preto Gil. É show com Igor Primo, sua imagem não sai do meu pensamento. Eu percebo o sorriso, um olhar, sua boca eu quero beijar, e é verdade, e eu percebo. Seu olhar passeando em mim, sua boca também diz que sim, deixa fluir. Estou aqui, procurando alguém, que não tenha ninguém, alguém tipo você, que me faça esquecer, outro alguém. Você caiu do céu, como um anjo lindo. Você caiu do céu, num momento mais difícil, me deu um ombro amigo, me tirou da solidão. Aê, maravilha. Tá aí, Igor Primo, pra você, música autoral. Como é que chama essa maravilha? Isso aí, você caiu do céu, Rogério. Você caiu do céu, mas não é, ó. Caiu do céu no meu colo. O microfone é seu aí, ó. Então vamos falar assim, essa música é você que caiu do céu, mas ele cantou essa música pra Manu, né? Claro que sim, claro que sim, né? O amor, o amor. Eu venho fazendo um samba alternativo, né? Mas sempre falando do amor no meu trabalho, falando do amor, esse sentimento que move a gente, né? Ser humano, da melhor forma possível. Maravilha, baiano. E nunca sai de moda, né? Nunca, nunca, né, Preto Gil? É, rapaz, ó. Então vamos fazer o seguinte. O Igor, ele tá, mora em Peruíbe, já é um cidadão de Peruíbe, né? Mas o coração é baiano, né? Não tem jeito, né? Então é o seguinte, ó. O Igor tá aqui no Altas Horas tocando agora todo sábado, né? Todos os sábados na grande feijoada. Grande feijoada do Altas Horas aqui, um tempero maravilhoso da dona Zenad, aí o pessoal do bairro Batana. Isso aí, coisa de primeira. Então, ó, meio-dia. Meio-dia das 12h às 16h, Igor Primo, Preto Gil, minha rapaziada aqui fazendo samba. Venha conferir, não fique de fora. É isso aí, ó, o sol tá aqui. Venha conferir, isso aí é maravilhoso, rapaz. Então, ó, convite feito pra você. Todo sábado aqui no Altas Horas, no Barro dos Altas Horas, você vai ter aí uma feijoada maravilhosa. O ambiente dessa casa é fantástico agora, recebendo você aí com uma feijoada e com, né, a turma aí, né? Esse som maravilhoso. O Igor Primo, o Preto Gil, mais uma rapaz, ela toda aí fazendo um som maravilhoso. Isso aí, um samba alternativo, né? Samba alternativo. Um samba alternativo é uma coisa diferente. Fala só rapidinho, assim, o seu projeto de estúdio que você tá fazendo. Isso, estamos gravando aí, né, um projeto pra divulgar o trabalho, né, com músicas inéditas, algumas regravações pra mostrar o tipo de trabalho de samba. É tudo no samba, mas é uma coisa mais estilizada. Maravilhoso, né, rapaz? Vai ser uma coisa boa. Logo, logo tá na... Com certeza, com certeza. Daqui a mais 20 dias, um mês, no máximo, já está aí na praça aí. E vamos fazer um programa especial aqui com essa rapazada bacana, com essa música maravilhosa aqui pra você curtir na Terra Litoral, no programa Show Esporte. É isso aí. E aí, antes da gente se encerrar, eu só... Deixa eu perguntar aqui pro meu amigo Roberto. Roberto, eu tenho um tempinho ainda, Roberto? Tenho três minutos? Eu vou chamar rapidinho aí, ó. Mostra pra mim aí as imagens da Seaweed e do pessoal da Natural Art. Você acessa a nossa página no Face. Coloca lá, eu quero Natural Art. Você vai estar concorrendo as camisas da Natural Art. Oferecimento aí do nosso grande patrocinador parceiro, a Seaweed Surf Shop, que você acompanha nas imagens aí. Então, não esquece. Curtiu nossa página no Face? Coloca lá, eu quero Natural Art. E você vai ganhar as camisas especiais pra você da Seaweed. Tá bom? Bom, vamos finalizar com música? Claro que sim, sempre. Vamos lá, Roberto? Dá tempo? Então, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Então, pra encerrar com chave de ouro, eu quero agradecer a vocês aí. Vou deixar vocês aqui com uma música maravilhosa, tá bom? Obrigadão. E agora o programa é deles. Muito obrigado, Rogério. É show do esporte. Robertão, TV Litoral. Preto Gil, meu parceiro. E não esqueçam, hein? Todos os sábados a partir das 12 horas aqui no Barros Altas Horas. Vamos assim. Sua imagem não sai do meu pensamento. Um sorriso, um olhar, sua boca eu quero beijar. E é verdade, e eu percebo. Seu olhar passeando em mim, sua boca também diz que sim, deixa fluir. Estou aqui procurando alguém que não tenha ninguém, alguém tipo você, que me faça esquecer. Você caiu do céu no momento mais difícil, me deu um ombro amigo e tirou da solidão. Você caiu do céu no momento mais difícil, você caiu do céu como um anjo amigo, me fez ficar comigo. Eu te dou meu coração. É isso aí. Valeu. É show do esporte. Vem que vem. Igor Primo, Preto Gil e Arrapaziada. É isso aí. Tchau, até o próximo programa. Tchau, até o próximo programa.